Dona Ivone Conte, como foi? O alarme disparou, liguei para baixo, né? Bem, me tinha acontecido e me esquia fogo. Aí comecei a recolher minha irmã, meus sobrinhos e o meu marido, que tem 84 anos, estava dormindo, né? E foi um sufoco muito grande. Os vizinhos correram também? Os andares no meu andar não moram, não tem vizinho, só eu. Mas é um apartamento por andar, não? Três. E daí, mas os outros andares também saíram correndo? Saíram correndo, todo mundo saiu correndo, né? Quando eu cheguei aqui embaixo, eu tinha um monte de gente, a loja estava cheia. E sentia muito cheiro de fumaça? Eu não sentia cheiro de fumaça. A minha preocupação foi o Milton, que ele botou prótese na perna e não consegue andar muito. Aí desci dois andares e peguei o elevador. E o elevador estava ligado, tem elevador depois do quarto. Ok. E o sistema de segurança do prédio, de acordo com o bombeiro, funcionou eficiente, né? É, 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 eficiente, porque se não tivesse a água no quinto andar, o bombeiro não tinha escada para atender o prédio. Não tem. Não, bombeiro não tem aqui em Baneário, não tem escada. Em Santa Catarina só tem cinco escadas daquelas de incêndio. O estado. E a senhora se preocupa com isso? Me preocupo muito com a segurança de todos os prédios altos que estão construindo aqui em Baneário, que eu acho que isso é um absurdo.